Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rony BR. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre como que tá o processo de RMA com a RTX 2060. Não falei mais disso depois daquele meu último vídeo falando que eu tinha resolvido. Na verdade não resolveu nada, galera. Na verdade os drivers antigos eles voltaram a funcionar assim por um tempo. Ficou algum dia ali, dois dias funcionando perfeitamente. E no terceiro dia a placa já voltou a apresentar problema de novo com o driver antigo. Ou seja, realmente é um problema na placa. Provavelmente aqueles dias lá, não sei, não devia estar tão quente, a placa não devia estar estressando tanto, sei lá. Aconteceu alguma coisa ali que voltou a dar problema de novo com o artefato. Problema ali da tela congelar, problema de você estar utilizando um pouco mais ali em estresse a placa e começar a dar artefato ali pelo simples fato de puxar mais ali da placa de vídeo. Então eu acabei mandando a placa pro RMA ali pra Kabum. Só que eu só consegui mandar pro RMA no dia 18, ou seja, na semana passada, porque eu já tinha aberto o protocolo de RMA no dia 11. Então, por causa da greve dos correios aqui na minha cidade, que não tava funcionando, eu tive que esperar uma semana, cara, por causa dos correios. Uma semana pra poder estar enviando a placa pra Kabum. Como que tá funcionando o procedimento de RMA? Tá bem tranquilo, eles comunicam bastante, eles mandam bastante e-mail, você consegue conversar bastante com eles. Você tem ali um atendente, um atendente exclusivo ali com você, então você pode estar trocando mensagem com eles. Você tem que mandar várias fotos, tem todo um procedimento que você tem que preencher também, um formulário. Você manda fotos, manda vídeos, manda informações pra eles do que que tá acontecendo. Eles vão anexando tudo no protocolo, então é como se fosse um processo mesmo digital, onde você vai anexando um monte de coisa dentro do processo. Isso é bem maneiro, gostei bastante de como que tá sendo ali o procedimento com eles. Outra coisa, pessoal, eu enviei pra eles no dia 18, vai chegar em Limeira provavelmente hoje, porque eu enviei na quarta-feira, aí passou quinta, passou sexta. E como eu enviei na quarta, depois do horário que aqui na minha cidade eles mandam as mercadorias, os produtos, só foi ser enviado realmente na quinta. Então quinta, sexta, hoje provavelmente tá chegando em Limeira. E aí chegando em Limeira, eles vão ali efetuar todo o procedimento de averiguação do problema. Depois eles têm, acho que eles têm sete dias pra averiguar esses problemas e depois eles mandam de volta. Legalmente eles têm trinta dias pra realizar todo esse procedimento e eu tá com uma placa nova aqui, eles têm trinta dias pra isso. Só que eu conversei com o Emerson BR e ele falou que eles realizam isso aí bem menos de trinta dias, então pra mim ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Então pessoal, tô bem tranquilos aí, eu também tô bem tranquilo sobre isso, a placa realmente tá bichada, é problema dela mesmo. Não tem o que fazer, não é driver nem nada, é problema na construção da placa ali, é problema ali de memória, alguma coisa no PCB da placa ali, algum circuito que tá bugado, alguma coisa interna da placa. Então, só pegando uma nova, né, realmente pra corrigir esse problema não tem nada que ser feito. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho sobre como que tá o procedimento Cacabum. Tem que enviar muita coisa, tem que preencher muita coisa antes de você fazer todo esse envio. Primeira vez que eu passo por isso, nunca tinha passado por um produto que eu compro e chega estragado, não sei, provavelmente vocês aí que estão assistindo esse vídeo já passaram por algum problema. Vejo bastante gente reclamando aí, comentando, pô, comprei o tal parado, dei o problema, enviei lá e realizou a troca. Nunca aconteceu comigo, tá? Primeira vez. E isso que eu comprei puta coisa pra caralho já, meu irmão, comprei muita coisa já pela internet e nunca aconteceu nada comigo. Então essa foi a primeira vez. Mas passando um pouquinho aqui do relato de como que tá sendo, então tá bem tranquilo, tá pessoal? Bom, vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Se inscrevam aí se forem novos, deixem um like, cliquem no sininho pra obter as notificações. Tamo junto, um grande abraço aí, valeu, falou e... Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho